CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA Vamos lá mais um post Agora um post Reciclar e viver Por que reciclar e viver? Bom Esse franguinho aqui tá fazendo aniversário Comprei ele Em um domingo qualquer Tá meio triste Já vai realimar ele O que que rola? Vou pegar esse frango Ele tem duas latinhas que vão me ajudar Creme de leite Tomate pelado Aí a cebola Caldinha de galinha E Faca Faca Pra acompanhar esse frango Que eu vou fazer tipo um estrogonofe Estrogonofe De galinha Acho que se chama fricassee na verdade Enfim Vou desfiar essa galinha que sobrou O que eu comi foi só Perna Coxa E sobrou todo o peitão E uma asa Então vamos lá Destrinchar o franguinho Deixar ele Deixar ele Bem desfiado E aí o que vai acompanhar Não tudo isso né Mas eu comprei porque acabou sendo mais barato Essa batatinha aqui Em vez de batata palha Vamos lá Pego a tábua amiga Pego a tábua amiga De sempre Essa aqui é a barba Ela adora uma galinha Aí vai acompanhando a receita né cabelo Primeiro Primeiro eu vou tirar a pele O que Significa que eu vou usar ela depois A pele vai ser praticamente o meu azeite Dentro da panela Ela já é bem gordurosa Então E todo esse tempero de frango E de televisão de cachorro Ele tá muito na pele Então Tem que jogar a pele e perder esse tempero Grátis Que vem nele Aí Só o osso da sobrecoxa Então todas as peles aqui vão ser salvas No cantinho Pra utilizar No molho Asa dá pra fazer só isso aqui Foi Foi Mais aqui Beleza Ah Não vou respirar em cima da comida né E a gripe do frango E a gripe do frango Vamos lá Separei a pele aqui Abro o peitão da penosa aqui Mais uma pelezita E já vem prontinho Então é só Ir desfiando aqui na barbada E já vem prontinho E Coisa muito simples Bom Leva um tempo até desfiar todo o frango Então agora eu vou Desligo essa câmera aqui E Volto já Cortando cebola Ou com a cebola cortada Porque não tem mistério em cortar cebola O mistério do maior Tá em abrir as latas aqui E aí vai Uma panelinha de ferro bem esperta E vai deixar tudo bem saboroso Cara é muito fácil Tá tudo pronto na real A única coisa que eu vou fazer É dar uma arrequentada Pegar Porque o peito cara Eu acho que eu tenho um certo preconceito com peito e galinha Porque é uma carne Sem muito sabor O tempero vai muito além de ir pra pele Como eu disse Vai pra Coxa sobre coxa Essas carnes mais escuras Tão bom aí Eu vou desfiando daqui Daqui a pouco volto Com tudo Já encaminhado Vou limpar a mão pra desligar a câmera Daqui a pouco tô aí CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA CULINÁRIA TOSCA Os alamedonhas estão de volta Ó Deschirei a penosa A pele aqui separadinha Ficou meu óleo Semolinha cortada Essas aqui vão entrar depois Aqui a carcaça do peixe e um presente para o meu cachorro acho que não apareceu o cachorro enfim agora a hora e a vez do tomate pelado não dá para usar tomate normal para fazer o molho eu acho legal porque ele ainda vem além de peladinho olha que bonito agora ele vai ficar com um molho um caldo que tem aqui que eu acho bem legal na hora de dar uma corzinha como se fosse um extrato de tomate então está tudo aqui na salada o extrato de tomate e o tomate 5 tomatinhos humilde eles já são pré-aquecidos mas eu acho legal dar uns cortes o 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